E aí pessoal, aqui é o Léo Lins, bem-vindos mais uma vez ao Teoria e Prática do Humor, primeiro podcast sobre os bastidores da piada. No episódio anterior, estávamos falando sobre humor negro, vimos já alguns conceitos iniciais básicos, dei algumas piadas de exemplo com temas relacionados ao humor negro e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais no assunto. É importante falar que o humor negro não é definido apenas pelo tema, muitas vezes é o como você está abordando aquele tema. Por exemplo, uma piada sobre homossexualismo, onde você, no caso, satiriza o preconceituoso. Essa piada não necessariamente é o humor negro, sabe por que? Isso é o certo. Eu lembro, o Fernando Caruso tinha uma piada que ele falava, não sei porquê, mas toda vez que eu estou em uma boate eu peço, por exemplo, ah, eu quero uma caipirinha de morango. É só falar isso que os seus amigos já começam, hum, ai, caipirinha de morango, hum, ai, viado. Para mim é muito um comportamento machista, porque eu duvido que um gay, que é homossexual, fizesse a mesma coisa. Eu duvido que se ele está lá, um grupo de gays e um deles fala, eu quero uma caipirinha de limão, sem zelo e sem açúcar. Duvido que um outro gay vai falar, hum, macho, vai chupar a buceta agora. Essa piada eu já vi ele fazer várias vezes no show, funciona muito bem. E é uma piada muito bem construída, que satiriza o comportamento preconceituoso. Essa piada não é de humor negro. Ah, mas ela envolve o tema homossexualismo. É que está na minha visão, ela envolve, mas ela não é uma piada de humor negro. Quando você diz que um pedófilo é um monstro, um criminoso, pô, isso está certo. Agora, quando você coloca um cara desse como um pensador, um filósofo, eu só gosto de comer aquilo que eu mesmo preparo. Essa frase é de um pai acusado de incesto, né? É uma frase muito interessante, um belo princípio. Não, porra, incesto não é bonito. Um pai transar com um filho, isso não é legal. Se você está defendendo que esse cara tem uma frase bacana. Não, isso é humor negro, cara. Está errado. Agora, se você fizer uma piada falando, criticando a postura dele, para mim sai do humor negro. E é aí que entram alguns problemas, porque muita gente segue essa fórmula. Ah, então eu vou pegar uma coisa que é errada e defender isso. Se você pegar estupro e for defender o estuprador, pegar um latrocínio e for defender o bandido, ah, vou fazer isso porque vai ser engraçado. Não, não basta fazer isso. Eu acho que tem algumas piadas que às vezes ficam meramente em tentar chocar a plateia. E não tem graça nenhuma. Por exemplo, eu separei algumas piadas aqui de autor anônimo que eu busquei na internet. Por que o homem colocou o bebê no liquidificador? Para ver a expressão na cara dele. E parece que a piada é só para enfiar um bebê no liquidificador, porra. Mas eu até entendo que uma pessoa ou outra possa achar graça nessa piada, mas eu acho que são muito poucas, sabe? Isso aí é para você ter, que é o caso aqui também, eu olhei num local específico de piadas de humor negro, quem está indo lá está buscando isso. É diferente. Não dá para você fazer isso num show. Sei lá, 0,1% vai rir disso um dia. Não tem por que contar essa piada. Tem uma outra que eu, particularmente, também não vi graça nenhuma, mas vou contar para vocês. Por que Jesus podia andar sobre as águas? Por que merda não afunda? Essa piada, o único resquício de graça nela reside na parte de choque, de olha o que ele está falando. Mas o que a pessoa fez? Ela pegou aquela frase de a merda não afunda e vai pensando em outras coisas que não afundam, que boiam, e aí chegou em Jesus, que ele anda em cima da água e associou uma coisa com a outra. Fez uma associação. Só que, para mim, a piada fica forçada, porque ninguém tem uma visão de que Jesus é um merda. Você pode ser ateu, pode ser budista, rastafari, satanista, você pode ser o que for. Acho que ninguém tem essa visão. É forçar a barra você falar isso. Eu não sou budista, mas eu sei que Buda não é um merda. Qualquer coisa que eu fale que leva para esse lado, eu vou estar forçando a barra para poder fazer a minha piada. Então, a força dela ficou mais no choque, nesse efeito de choque. Mas como está forçado, para mim, não funciona. E o efeito de choque, ele é algo intrínseco também em muitas piadas de humor negro, por causa dos temas que você está lidando. Mas ela não pode depender única e exclusivamente disso. Eu acho que quando isso acontece, tem grande chance da piada acabar não funcionando. Essa confusão com o humor negro acontece justamente porque não é tão preto no branco como eu falei. O limite, a fronteira entre esses subgêneros de humor é mais nebulosa. Então, acaba gerando divergências de opinião. Você pega, por exemplo, na Wikipedia, em português, eles citam como exemplos de filme de humor negro Família Adams, que é um clássico, e cita Idiocracia, que é um filme muito bom do Terry Crews, o pai do Chris, o latreo das branquelas, só que eu não acho que seja um filme de humor negro. Eu vejo ele como sendo um filme que ele critica o processo de emburrecimento e alienação das pessoas através de um entretenimento barato da mídia. Mas eu não falaria para você, você quer ver um filme de humor negro? Assiste Idiocracia. Eu não vejo dessa forma, mas, como eu falei, é uma questão conceitual. Se a gente olhar o humor negro como sendo assuntos tabus, isso pode até mudar de acordo com o tempo. Porque, por exemplo, você fazer uma piada de que português era burro, décadas atrás, tinha um peso maior. Hoje, já ficou uma coisa mais boba, não tem peso. Então, não é um assunto tabu. Se daqui a alguns anos, daqui a um tempo, começar a ter mais problemas você fazer, por exemplo, uma piada de gordo, ah, pô, falou que ele é gordo, começar a ter uma gordofobia, e isso vai se tornar humor negro, de acordo com esse conceito. O que eu vejo como sendo humor negro são aqueles temas que eu citei, estupro, abuso, doença, doença terminal, violência, esses temas mais delicados. E a forma com as quais você aborda eles. Se você fizer uma piada sobre sequestro, denegrindo o sequestrador, colocando ele como sendo um cara completamente errado, isso é a visão correta. Não é, está sendo uma piada de humor negro, depende de como você aborda o assunto. E esse é o recado que eu quero deixar. Se você vai fazer humor negro, que seja uma piada bem construída. Não faça apenas por chocar. Não basta pegar e, ah, eu vou defender o sequestrador, mas faça isso bem feito. Vou falar, ah, eu transei com uma retardada mental, mas, tá. Calma, não queira apenas chocar. O valor de choque, ele é algo intrínseco no humor negro, é algo que você vai ter de bônus por estar fazendo uma piada nesse campo do humor, mas que ela não pode depender apenas disso. Tenha sua piada bem construída e faça o humor negro da maneira correta, como ele deve ser feito, como ele merece ser feito. E, bom, eu vou encerrando esse podcast por aqui. Eu vi uma notícia que, com a violência hoje no Brasil, morre uma pessoa a cada cinco minutos. Então, a gente já deve ter perdido uns três ou quatro ouvintes. Vou acabar antes que morra mais um. Então, a gente já deve ter perdido uns três ou quatro ouvintes.